Oi gente, como vocês viram aí, vocês viram o vídeo passado, esse aqui é a continuação, eu montando com vocês os personalizados, as caixinhas, montando junto com vocês sobre o aniversário do Davi, que é amanhã já, espero que dê tudo certo, tá com previsão de chuva aqui, tomara que não chova mas é isso, eu vou montar aqui junto com vocês, já vou começar a abrir aqui e montar as caixinhas com vocês, tá? Tchau Já montei as caixinhas, agora eu vou colocar, pregar os adesivinhos e depois colocar os docinhos que estão aqui Assim ficou as caixinhas, estão vendo? Que bonitinha Eu e a Deia acabou de montar aqui, aí a Deia tá aqui, eu não tô gravando vocês, só tá mostrando essas coisas Eu tô, ela tá separando pra colocar nas caixinhas, ó, aqui, a gente vai colocar um de cada E já vou fechar e mostrar pra vocês, tá? Tchau 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 igual esse aqui ó pra colocar na flor tá vendo aí eu vou colocar aqui dos pirulitos como vai vir aí da vizinho aniversário está presente já querendo pegar tudo e eu comecei é dar os toques finais nos pacotinho do pirulito porque eu tinha comprado os saquinhos de onde eu coloquei as fotos pra colocar o pirulito mas eu só cortando a parte de cima do pirulito ficou lindo maravilhoso aí eu comecei a amarrar e fazer as fitinhas do da lembrancinha do davi agora são dez e meia daí atacou da vizinha tomei um banho lavei o cabelo aqui continua chovendo rezamos que amanhã esteja melhor terminei aqui as coisas vou mostrar pra vocês tudo bonitinho é ficou bem bonitinho é como eu esperava e bem delicadinho vou mostrar e comenta aí o que vocês achou aí eu vou finalizar esse vídeo e amanhã fazer o preparativo levando lá para o sítio as coisas é a gente montando as coisas ea mulher também lá da decoração tá bom vou mostrar agora pra vocês realmente sobrou esses pirulitos aqui né que é das flor esses daqui da sacolinha surpresa gominha goiabinha aí vamos lá ó essas ficou as caixinhas personalizadas sabe olha que lindo ó todos bonitinho que vocês acharam ela não é tão grande mas é bem delicadinha aqui ficou as lembrancinhas ó olha que lindo o adesivinho desvi não né o imã deixa eu fazer assim para você aí e aqui ficou os cachepô sabe dessa cor aí coloquei davi um ano e esse é tipo modelo que eu quero fazer colocar florzinha e um pirulito aí acho que vai ficar bem legal e bem delicado e falta fazer mais duas dessa aqui só por garantia sobrou dois desse aqui né que ela fez a mais caso desse algum bo aqui o topper e esses aqui de adesivinho mas foi isso gente ó no final fica tudo lindo dá um trabalhinho ó também ó fiz aqui acrescentei os palitinhos é pra é o pirulito ficar em si ó aqui tá vendo ó porque o cabo dele é curto então não ia ficar aqui no alto pirulito sabe eu tinha coloca eu ia colocar davi aqui em cima eu vou até fazer um modelo ver se eu acho davi em cima ficar melhor mas eu acho que ficou melhor assim o que vocês acharam mas é isso gente eu vou finalizar o vídeo por aqui porque agora eu vou dar uma mazinha para o davi rezar que amanhã esteja um dia ensolarado é porque tá chovendo tá bom mas se você já gostou desse tipo de vídeo já deixa aquele like se inscreva no canal ative o sininho de notificações para sempre receber um próximo vídeo um beijo no coração de vocês fui